Oi, gente! Tô aqui em casa hoje com uma pessoa muito especial, meu sobrinho, Davi. Oi! É, e o que a gente veio fazer aqui hoje, Davi? A gente veio fazer um bolo de cenoura saudável. Ah, pega essa! E o bolo é tão fácil, mas tão fácil, que você consegue fazer aí na sua casa e as crianças? Consegue também. É, então fica aí pra aprender com a gente, né? Comigo e com o Davi, né? É. Então tá bom. Bom, gente, é o seguinte. A gente vai fazer... Eu sempre esqueço a receita, por isso que eu trouxe o Davi, porque ele tá me lembrando de tudo que eu tenho que colocar aqui nessa receita, né? Como é que... O que que eu coloco primeiro? O que que vai? Dois ovos. Boa! O que mais? Cenoura. É, quanto que era de cenoura mesmo? 75. Tá vendo? Eu esqueço. Ou é meia cenoura, mas ele já gravou que são 75 gramas, né? Que a gente colocou nesse potinho aqui. Aham. Né? Beleza. E olha, o Davi tem um recado, porque essa aqui eu coloquei aqui e eu ralei, né? Aham. Daí qual que é o recado? Tem que pedir pro papai ou pra mamãe te ajudar a ralar. É, porque senão machuca o dedo, né? Aham. Ninguém quer machucar o dedo, né? É. Então tá. Aí o que que a gente falou mesmo? É a cenoura, dois ovos... Ah, isso. O que que é esse aqui mesmo? É... A... Aveia. Boa! Farelo de aveia ou farinha de aveia, né? Uhum. Farinha de aveia. E esse trem aqui? É... Isso mesmo. Açúcar preto. Boa! Açúcar preto, gente. Pra quem não conhece açúcar preto, é açúcar mascavo, tá? Porque é mais saudável, né, Davi? Uhum. Porque se a gente for colocar açúcar normal, daí no bolo não vai ser saudável, né? Uhum. Então, né? Ah, então a gente tá esquecendo de alguma coisa. Fermento. Yes. Então, vamos lá. Agora a gente já vai fazer a receita. Tá. Tá? O Davi já fez antes, ele aprendeu, a gente já fez um teste, ele aprendeu. E aí a gente fez o teste, ele gravou tudo na cabeça e eu esqueci tudo. Então, aqui a gente colocou o potinho que é do liquidificador, né? É. Pra gente quebrar os ovos. Vai. Pode começar. Aí eu ensinei ele pra bater bem forte o ovo, assim, né? Que boa. Isso aí. Enfiar o dedo no buraco do ovo. Só que tem que tomar um cuidado, hein? Qual que era o cuidado que tinha que tomar? Aí, isso. Qual que era o cuidado que tinha que tomar? Fala pra galera. Não pode deixar a casquinha do ovo cair aqui. Entendeu? Pega essa. Não esquece disso. Vai bem fortão. Fortão. Um pouquinho mais forte ainda. Bate mais uma. Aí. Enfio o dedo lá. Os dois dedos. Põe um de cada lado. Aí. Vamos ver se não caiu numa casquinha. Ixi, caiu uma casquinha. Acontece, né? Vamos tirar a casquinha que caiu aqui. Ó. Aí a tia te ajuda. Boa. Ai, vamos limpar a mão, né? Tô aqui de auxiliar hoje, né? Então eu venho aqui, eu dou pano pra ele e tal. Né? É. Beleza. É. Aí, o que que falta agora, hein? Depois dos ovos? Cenoura. Boa. Quanto que era mesmo? 75. Isso. Vai, joga lá dentro. Ai, Davi, você falou pra galera quantos anos você tem? Seis. Seis anos, né? Uhum. É isso aí. Tão fácil que é. Até o Davi que tem seis anos. Se bem que ele já tá moço, né? Consegue fazer. Aí, agora, uma pergunta. E a mão? Tem que lavar a mão antes de relar nas coisas. Por quê? Lembra que você me falou? Porque se relar em dinheiro e relar em coisa, aí a gente vai comer, não pode. É. Não faz mal. Faz mal. Vai comer bactéria, não sei, né? Dinheiro passa na mão de todo mundo, né? Então, beleza. Aí, agora é a hora da aveia, que a gente tá esquecendo o nome toda hora. A tia vai pegar uma colher. Ah, e essa aqui eu esqueci. Quantas colheres eram, Davi? Três. Boa. Três. Vai. Bem cheiona, né? Sem miséria. Vai. Vou colocar aqui pra ti. Não tem problema. Pode derrubar. Essa não tá tão cheia, a gente vai compensar depois, né? Pera aí. Deixa a tia tirar dessa coisa aqui, ó. Aí, gente. É assim. Uma baderninha, né? Vamos. Isso. Duas. Agora, essa aqui tem que ser cheiona, porque a primeira tava meio mexuruca. E? Três. Três. Arrasou. Vou colocar só um pouquinho mais pra compensar aquela primeira lá, que foi mais ou menos, né? Uhum. O que a gente faz agora, Davi? Ai, tá faltando coisa aqui, hein? O quê? O que era isso mesmo? Açúcar preto. Boa. Açúcar mascavo. Vai. Joga o açúcar lá. Uma colher bem cheiona também. Né? Uhum. Ah, já que é pras crianças, coloca mais um pouquinho. Coloca mais um pouquinho só. Aí. Legal. Então, já foi. Tá faltando alguma coisa. Hum. Vamos olhar ali. Hum. Fermento. Isso. Fala alto pra galera, senão a galera... Fermento. Fermento. Isso. Vamos abrir. Abre aí. Aí é uma colher dessa menorzinha, né, gente? É. É. É como você mesmo? É uma colherzinha dessa. É. Isso. Legal. Tampa aí. Vamos pegar esse aqui, porque a tia colocou esse aqui embaixo, ó, pra, né? Uhum. Pra não fazer tanta bagunça, né? É. Vamos pôr pra cá. Davi, fala pra galera, o que nós vamos fazer agora? Agora vamos bater ele, colocar no liquidificador. Isso. Colocar no liquidificador. O liquidificador tá aqui. Uhum. Vamos trazer pertinho da gente. Cadê o que é o liquidificador? Aqui. Uhum. Nessa hora, o que precisa falar pras crianças que estão vendo? Que precisa de uma... Ajuda. Uhum. Precisa de uma ajudinha, né? Uhum. Pra, né, encaixar direito. Né? Fala pro pessoal, você gostou? Tá gostando de fazer essa receita? Tô. Legal. Então, vamos apertar o liga aqui. Aqui, um pouco lento. Ligou. Agora aperta misturar. Vai, aperta você bem forte. Isso, boa. Pode soltar. Aí vai bater. Vai lá, aperta aí pra parar. Isso aqui, ó. Isso. Isso aqui mesmo. Isso aqui. Uhum. Uhum. Isso. Aperta segura. Aí, soca. Boa. Uhum. Fui eu que mandei você apertar o botão errado, né? O que que nós esquecemos de falar pro pessoal? Que é um bolo de... Caneca. Batinho no liquidificador. Batinho no liquidificador. E o mais legal, ele é muito fácil, não precisa nem ir no forno. Ele vai onde? No microondas. Uhum. No microondas. Bom, agora nós vamos colocar aqui, né, Davi? Uhum. Na canequinha. Você que vai colocar? Deixa eu abrir pra você então. Pera aí. Vai, vou te ajudar. Tá. Vamos lá. Vai virando. Tá indo certo aí, gente? Não tô enxergando, tá? Tá. Tá tudo bem por aí? Aí. Ó. A gente ia pegar uma, uma, uma caneca de coelho, né? Porque o Davi falou que combinava, mas no final das contas nós pegamos essa mesmo. E o que que você falou pra mim? Que você ia vir com essa camiseta? Por quê? Porque é um bolo de cenoura. Essa camiseta aqui era a cor da cenoura. Ele falou que ele queria colocar uma bermuda laranja e uma camiseta verde, né? Mas aí o cara aqui ia ficar muito cenourudo, né? Não. Aí não. Então vamos. Agora no microondas, a tia vai colocar quanto tempo de microondas. Fala pra galera lá. Dois minutos e meio. Ah, fala pro povo. Dois minutos e meio. Isso. Então eu vou botar aqui no microondas, ó. O microondas já parou de apitada, Pih. Tá na hora de tirar do microondas. E o que você vai contar pra galera? Que eu não vou tirar porque tá quente. A Carol que vai tirar. Daí quando você estiver aí fazendo a nossa casa, né? Pede? Pede ajuda. Boa. Então ó, olha que bonitinho que ele ficou, né Davi? É. Ó, dá uma olhada aqui, gente. Que bonitinho. Está indo fumacinha ainda, ó. Então pra desenformar... É. Quem que vai desenformar? A Carol. É. Ou quem tá lá em casa, quem que vai desenformar? Papai, mamãe. Sei lá, né? Quem estiver lá pra ajudar, né? Agora, gente, a melhor parte... É. É a parte que você mais ama? Aham. Eu também. Ó, isso aqui, o que que é? É uma calda. Na verdade é um... É um... Uma calda de chocolate, né? É uma calda de chocolate. Só que ela não tem açúcar. Aí você compra no mercado, né? O Davi vai até experimentar um pouquinho. Só pra você ver... Se é bom. Se é bom, né? Vai, só um pouquinho. Só pra ver se é bom. O que que você achou? É bom. É bom. Ó a boca. Isso aí, é bom. Daí o que que nós vamos fazer? Vamos colocar em cima do bolo. Porque bolo de cenoura tem que ter, né? Aham. Uma calda, né? Vai, sua vez. Pode lambecar esse bolo aí. Essa calda aqui, gente, na verdade é um creme de avelã com cacau. Não tem nada, absolutamente nada de açúcar. Isso. Ai, legal. Pode deixar bem lambecado. Agora vamos passar assim nas laterais. Pega mais aqui, Davi. Pra gente deixar um bolão bem bonito pra as crianças gostarem de comer. Mais, vai. Vamos passar mais. Ó, vamos passar assim na lateralzinha, assim, ó. Nossa, a gente vai fazer... Esse bolo vai ficar muito maravilhoso. Todo mundo vai amar nossa receita, né? É. Isso. E não precisa nem ficar bonito. O que que importa? Importa que a gente fez. Fez e importa que fica gostoso. Aham. Né? Então vai. Pronto. Tá bom já, né? E aí, como ficou bem lindo, gente. Olha, pode observar. Né? Ficou tão lindo assim, né? Dá uma lambida. Isso. Aí, pode lamber esse aqui também, vai. Aí, já que tá gostoso, né? Aí, pra finalizar, já que é um bolo para as crianças... Tchan, tchan, tchan. Ai, vou jogar aqui em cima. Um pouquinho de granulado. Ah! Mostra pra galera. Segura assim do ladinho. Mostra pra galera. O que que vocês acham, gente? Será que ficou bom? Ixi, tá me ligado até aqui fora, ó. Até eu vou. Será que ficou bom? Eu acho que ficou. Então tá. Deixa eu pegar aqui um pano. Vou calentar a minha mão. E agora nós vamos cortar e provar. Aham. Eu e você. Hum. Vai. Vou pegar um pedacinho aqui em cima. Tem que soprar, hein, Davi? Aham. Tchan, tchan, tchan. Hum, tá bom? Tá bom? Hum. Deixa eu ver se eu vou provar. Vamos ver se eu vou provar. Hum. Muito bom? E a gente fez com açúcar preto, né? Que é o açúcar saudável. Né? Vamos ver se eu vou gostar. Gente! Muito bom. Muito bom! Nossa, nós vamos ter que fazer outro, hein? Porque eu vou querer comer sozinha. E aí, como é que faz? Faz outro? Eu acho que não. Não? Não. Esse aqui é seu mesmo? Ah, a gente divide esse? Uhum. Então tá bom. Então vamos limpar a boca pra falar tchau pro povo. Vai. E vamos falar. Ah. Olha, a gente espera, eu e o Davi, a gente espera que vocês tenham gostado da receita nossa, né? É. Uhum. Aí você escreve aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês fizeram o teste, se as crianças conseguiram fazer junto, né? E o Davi tá aqui, sempre vai aparecer, né? Uhum. Agora que ele já tá craque nas receitas, né? É. Então dá tchau pra galera. Fala tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Fala tchau. 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 Pessoal, também vocês têm que curtir o vídeo. Entendeu? Não esquece de curtir. E se não for inscrito no canal, tem que se inscrever. Se não for inscrito no canal, tem que se inscrever. Fica a dica, gente. Beijo, até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.